Esse é meu mano DJ Leilton 011 Muleque é o bruxo de Itaquacar Vem por cima que eu te estouro Vou te dar coça de pau Vou te dar coça de pau Vem por cima que eu te estouro Vem por cima que eu te estouro Vem por cima que eu te estouro Gossai, 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 gossai Vem por cima que eu te estouro Vou te dar coça de pau Vou te dar coça de pau Vem por cima que eu te estouro Vem por cima que eu te estouro Gossai, 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 gossai Gossai, 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 gossai Esse é meu mano DJ Leilton 011 Muleque é o bruxo de Itaquacar Caralho Gossai, 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 gossai Vem por cima que eu te estouro